Namastê, Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história, namastê. Olá pessoal, então, em um certo sentido, esse é a principal polaridade em que o Ayurveda trabalha, certo? Você acumula a energia, Shitta, ou você disponibiliza a energia, Ushina, certo? Certo? Interessante a gente falar isso em sânscrito, porque a gente começa a ficar mais livre do quente e frio. Você é muito mais rico do que quente e frio, certo? Então, em um certo grau, toda a energia que está anabólica, está mantendo gravidade, está mantendo coesão, é Shitta. Toda a energia que está dispersando a energia, que está fazendo queima, que está fazendo transformação, é Ushina. Então, nesse sentido, se vocês forem ver, o Vata está muito mais para cá do que para lá, certo? É importante entender como é que essas coisas vão se complicar daqui a pouco. Porque se você olhar isso só como quente e frio, você vai enxergar muito pouco do que aquilo tem para te dizer, ok? Bom, além do Ushina e Shitta, a gente tem dois atributos, uma outra polaridade, que é extremamente importante, que é guro e lagu, tá? Então, o atributo de guro vai fazer parte dessa coluna, da coluna, digamos assim, coesiva, e o atributo de lagu vai fazer parte dessa coluna, digamos, cinética, dispersiva, ok? Lembrando sempre do degradê que existe entre uma coisa e outra. Bom, aí, nesse sentido, onde é que está Vata, Pita e Kafa aqui? Essa é relativamente fácil, tá? O Kafa está na ponta do guro, o Vata está na ponta do lagu, e o Pita, ele está meio, supondo que aqui é 50%, o Pita está mais ou menos para cá, mais de 60%, 70%. É importante entender que isso não é o meio. O Pita, ele é leve. Só que ele é leve, mais ou menos. Quanto de leve ele é? Puto, Namastê. Depende, você vai ter que pesquisar isso. Entender essa sutileza, do que significa o leve do Pita em relação ao leve do Vata. Por exemplo, o leve do Pita é aquela pessoa que gosta de fazer um monte de atividade física, como esporte. Mas não um monte de, digamos assim, atividade que não tem finalidade. Então, nesse sentido, ele não está parado no sofá, uma batata. Ok? Ele é leve, ele gasta energia, ele é catabólico. Só que ele não é que nem o Vata que bate um vento uma hora e vai para o curso três horas da manhã, liga amanhã, vão para o turma, etc. O Vata, ele tem uma estrutura extremamente leve. É aquele tipo que se você soltar o balão, ele vai para a estratosfera. Esse é o leve do Vata. O leve do Pita é aquele leve que se você, digamos assim, botar o balão ali, ele vai ter, mas não é aquele balão que sobe infinitamente. É importante entender o degradê disso. Porque quando você estiver olhando uma pessoa praticando iodo contigo, você vai olhar e vai falar, eu acho que a tributante está um pouquinho leve. Ela normalmente entra na sala assim, tum, 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 tum. Aí no dia que ela entra assim, você fala, eu acho que ela está um pouco mais leve do que ela está. Aí ela fala, eu estou ansiosa, porque amanhã eu vou ter que entregar um trabalho na faculdade. Você já percebeu, moleque. Aí beleza, vamos fazer um pouco de estado assim. Vamos fazer a assinação só no chão hoje. Aumentar o atributo de busca. Está conseguindo enxergar a aplicação disso? Sim? Bom. Qual é o próximo da ordem? O que você suspeita que vai vir aqui depois? Quais são, digamos assim, os seis atributos no geral mais importantes para a nossa prática do Ayurveda de uma forma básica? O que está faltando aí? É ótimo. Onde é que vai estar o oleoso e onde é que vai estar o seco? O seco. O que chama? Ok. Então comecem a ver esses atributos também nessa direção. Ok? Porque isso também tem informação aí. Tá? Sempre que a gente está estudando Ayurveda, mundo védico, qualquer detalhe traz informação. Isso aqui não tem que estar. Você tem que sacar. Não está escrito, mas está subentendido. Se você, digamos assim, está com o teu horário acordado, ele fala Ah, aprendi um negócio aqui. Certo? Rukxa e Snigdha. Snigdha. Tá? E sempre que tem um H, pessoal, esse som fica assim, ó. D. Snigdha. Dharma. Datum. Ok? Dharana. Shirodhara. Tá? Não é Shirodhara. A princípio. A princípio. Porque esse som com H depois é justamente para mostrar que não é Shirodhara. É Shirodhara. Rade. Entendeu? Tem esse som D. D. É um som mais na parte dentada. Você fala assim. Tá? Tá? Dão. Dãovanta. Entendeu? Não é Dãovanta. Bom, mas... Ok. Adiante. Então, nesses atributos de Snigdha e de Rukxa, o que a gente tem aí? Onde é que tá o Vata? Onde é que tá o Pita? Onde é que tá o Cafa? Vata tá lá. Vata é fácil. Ok? Onde é que tá o Cafa? Cafa é fácil. Cafa tá lá do outro lado. E a grande questão que normalmente é onde é que tá o Pita? Porque no geral a nossa pergunta vai ser onde é que tá o Pita? Porque no geral isso vai formar Cafa e Vata. Ok? No geral. Mas, por exemplo, o Ushna tá aqui. Em um certo sentido o Vata é muito mais Chita, dia de regra, do que o Ushna. Então, o Pita, ele tá mais ou menos por aqui. Suponha que aqui é o meio. O Pita tá mais ou menos por aqui. Que é mais ou menos o atributo do empapado que eu falei ontem. Certo? A partir desses lugares a gente vai transformar isso na tabela do Vata-Pitikaf. Mas entender esse degradê é fundamental pra você conseguir ver quando uma pessoa de constituição Pita-Cafa ela tá com mais oleoso do que era e aí a espinha dela tá aparecendo etc e tal. Ou quando uma pessoa de constituição Pita-Vata ela eventualmente tá começando a ficar com a pele um pouco mais oleosa e você tá falando assim o que é isso? Será que ela tá com âmbito ou será que o Pita dela tá desequilibrado? Entende? Mas principalmente esse Pita ele é ácido. Esse atributo aparece muito pelo atributo ácido do Pita que é um ácido oleoso. é aquela pele encebada mas não é o encebada do Kafa que é macio e sedoso. É aquele negócio meio fedido que é aquele atributo do mal cheiroso do Pita que eu falei ontem na palestra. Ok? Bom, aí a princípio os próximos atributos eles não são assim tão importantes. Mas ainda tem um outro que forma tem essa classificação dos seis primeiros. Tem a classificação a seguir que são dos oito primeiros e depois tem os vinte. Esses oito primeiros eu sugiro vocês gravarem ele na alma e todo lugar que você olhar você pensa a partir deles porque isso vai ser seguro pra você caminhar na tua vida. Você nunca vai ter dúvida porque todos os outros de alguma forma vão se desdobrar de alguma forma a partir desses. Quais são os atributos que estão faltando aqui que são muito importantes? Tem dois atributos ainda que não podem faltar. Não, pesado e leve já tá. Pesado e leve. Oi? Qual? Não, úmido já tá aqui. Úmido e seco já tá aqui. Tá? Qual é o que falta? Quais são os atributos assim que em termos de ayurveda você não pode dispensar eles na sua análise clínica ou qualquer coisa assim? que são muito importantes pra você conseguir enxergar o vata pitical. Até aqui você já tá quase pronto mas ainda faltou o pé, sabe? Tipo, o boneco já tá relativamente bem caminhado. Depois a gente vai começar a botar o olho. Oi? Não, os elementos a gente vai formar depois a partir dos atributos. Tá? Então agora eu vou conversar um pouco mais com a galera do ayurveda. Não se preocupe se por enquanto não tá familiarizado porque o pessoal que fez curso de ayurveda teoricamente já viu isso. Tá? Não tem problema. Tá, então cola é ticchna e manda. São palavras que vão aparecer com agravamentos do agne, certo? Certo. Mas basicamente o que significa ticchna e o que significa manda? Manda é traduzido normalmente como? Por favor. Por favor. Eu quero a resposta. Vamos nessa. Não adianta eu olhar com esse olho desse jeito. de ficar com agravamento não. Manda pra você saber porque você manda aquela sopa lá no ponte agarro. O que é que é? Eu sei que você lembra dessa piadinha. O que é que significa manda? Manda agne. O que é um manda agne? Não se preocupa se a gente não sabe isso. Não precisa ter vergonha. É pra gente, digamos assim, crescer. Quando eu chego na rede os caras perguntam umas coisas que são básicas também. Eu não tenho uma ideia. Eu fico cozinhando, cara. Cafa está aqui. Pita está aqui. Ivana. Não é pegajoso? Não. Não? Não. Esse está mais próximo do pitila, que é depois que a gente vai falar. O que é um manda agne? Quando eu falo para estudar com manda agne, como é que esse agne da pessoa está? É a palavra que a gente vai fazer. Baixo. E baixo é o que? Estável. Não. Estável é bichão. É bichão. Lento. Lento. Tix na agne, é? Tix na agne é o quê? Normalmente chamado de? Penetrante. É normalmente tradução. Então, o que é manda? Manda é que é um negócio que você faz pressão que o cara faz com o homem. Você, digamos assim, aperta o café e fala é a melhor resposta. Está chegando? Estou indo. Ainda nem saiu de casa. Mas estou indo. Tix na agne. Que hora dessa coisa vai começar? Sabe? Quando é que você vai parar de enrolar? É penetrante. É intenso. Ele é, digamos assim, uma flecha. Está entendendo por que eu não estou escrevendo isso em português? Porque a gente está vendo que isso não é, tipo, rápido, intenso. Tix na agne. Dá até um jeito de se familiarizar com como isso se manifesta. Certo? Se você olhar isso a partir do diote, Marte, cuja é extremamente tix, né? É uma lança, assim, um arquivo de lá. Entende? Agora, o que é manda? De repente, quando você está falando assim, mais calmo, mais pacífico, isso é manda também. Porque você não é exatamente o que está falando dentro. O manda ainda tem esse atributo de suave junto dele. Aí a gente vai ver que essas coisas todas meio que desse lado, de alguma forma se misturam com o café. O café é o mais fácil. Eu sugiro sempre vocês mostrarem essa tabela e começar pelo cafa. Porque o cafa, ele é coerente. O pinta nem tanto, assim, o pinta meio que... Vocês vão ver, o cafa, ele está quase todo sempre ali. Se você não considera o cafa frio, ok, mas é quente, ele não é. O cafa, ele é aquele atributo que não se incomoda muito com situações de muito calor, se incomoda muito com situações de muito frio, mas tende a preferir um pouco mais quente do que um pouco mais frio. Esse é o cafa. Por isso que ele está por aqui. Entende? Bom, então, esses atributos, só um instantinho, esses oito, eles são assim, sine qua non. Os outros, de alguma forma, eles são um pouco mais avançados. A gente poderia parar aqui e ficar só com eles, porque eles já são suficientes para você ter densidade na tua mão. Só que eles ainda não são o quadro inteiro. Oi, pergunta, por favor. Não, na verdade, não é uma pergunta, é só uma colocação. A gente que estuda e trabalha com a rima dentro, a gente acaba trazendo muito, abrasileirando muito o português, né? O sânscrito não é uma palavra. O sânscrito é como se fosse assim. Instituto Shambhala. Aí tem, ali dentro, aquela é a palavra, certo? Mas ali dentro também está yoga, está uma determinada linha espiritual, está um determinado tipo de alimentação. O sânscrito, ele é, assim, setores conceituais. Quando você escreve Tikshna, tem uma amplitude de conceitos que vão caber dentro daquela palavra. E você usando aquilo dentro de um contexto é uma coisa, se você usando aquilo dentro de outro contexto é outra coisa. Isso vocês vão ver com muita frequência. Quando vocês começam, digamos assim, a estudar yoga, de outros, você vê que no Ayurveda uma palavra meio que significa uma coisa. No Jyoti, aquela palavra meio que significa outra coisa. Elas são a mesma coisa, só que num contexto diferente. Por exemplo, o Tiago Namastê em Brasília não se comporta exatamente igual a Tiago Namastê no Rio de Janeiro, em Batuba, em São Paulo, etc. É o mesmo guarda-chuva? É. Mas dentro dali eu chamo de inspetor puxiganga. Sabe? Cinto do Batman. Aquilo dali sai um monte de coisa dali direto. Não adianta você olhar o cinto do Batman só como um negócio que ele vai atirar para subir o prédio. Tem um monte de coisa ali no que é um lugar. E cada palavra é mais ou menos esse sentido. Ok? Estamos vivos até aqui? Sim. Podemos seguir adiante? Isso que a Luís falou eu acho que é importante mesmo. Quando a gente trabalha só com a palavra em português, você fica com a palavra. Só a palavra. Quando você volta para o São Escritor, você fica com um conceito. Ele é mais como uma definição conceitual do que uma palavra. Não sei o que é lento. Não. O poder é muito mais suficientemente. Eu tenho várias nuances que ajudam você a achar a chave que você está procurando. É uma bolsa de chaves aquilo ali. Não exatamente só aquilo ali. Lento. Um outro atributo que eu acho particularmente importante nesse entendimento todo das coisas é estrela e tchala. alguém tem alguma noção do que é cada uma dessas coisas? Alguém conhece a palavra estático? Conhece? Então, a palavra estático de alguma forma está relacionada com a palavra estira. E uma coisa que eu aprendi recentemente se você for trabalhar na internet não escreva tchala com H muitas vezes que nem tcharaca mas não lembro tcharaca está escrito caraca não está? Aí você fala caraca por que não está escrito tcharaca? É porque em sânscrito o som tchan normalmente é escrito com a letra C. Então, se você fosse escrever isso digamos assim de uma maneira mais convencional você escreveria cala e você leria tchala detalhes que às vezes importam. Então, quem vocês acham que é tchala e estira? O que é cada um desses atributos? Por favor. Melhora um pouco isso vai se aprofunda. Isso é o que a gente aprendeu até aqui mas vamos procurar dar um passo adiante. Arafa está aqui, certo? No estático. Bata daqui no módulo. Certo? E o pita? O pita não está exatamente aí. O pita não é exatamente agitado da mesma forma como ele não é exatamente leve. Porque qual é a diferença desse agitado do vata? O agitado do vata ele é como um vento onde ele não tem uma definição constante ou seja, te além constante da direção. Ok? É movimento. Ele é movimento mas ele é um movimento nesse sentido por favor entenda a tchala com o atributo de inconstante variável dentro dele. O atributo de variável do vata está aqui dentro. Aqui ele reside é uma chave que está aqui dentro. Então nesse sentido agora presta bem atenção vamos com calma nesse sentido do inconstante o pita está aqui. Vamos fazer agora que nem a gente fez com o vata. Ok? Mas no sentido de fazer muitas coisas e às vezes parar. Muitas vezes um pita começa um projeto e está focado naquela direção e trabalha o orca-rola aqui no outro e o pita pode vir parar aqui. Certo? Então o pita e o MDMI tem uma característica muito mais relacionada ao tixna do que é isso daqui. Esses atributos de txala e estira eles não definem muito bem o pita. Porque o pita ele varia no sentido do quanto ele está ativo e do quanto ele não está ativo. O pita é aquele cara que tipo sai para a academia e depois volta e fica sentado no computador. Ele faz os dois atributos. Entende? Ele faz tanto o atributo mais estira quanto o atributo do txala. Mas a principal diferença é que o vata ele vocês leiam isso e incorpora aqui ele é variável. E você pode ler estira também como uniforme como constante. Isso faz muita diferença. Porque por exemplo quando é que eu aprendi isso quando eu estava subindo a serra descendo a serra tudo faz lá de São Paulo prova tudo e eu estava se pondo só aquele horário onde todos os vatas estão loucos e estava muito com um flash os carros passando. Então veja bem isso e olha com cuidado. Se você está em um lugar onde faz luz 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 você tenderia a dizer que isso é txala não tenderia? Mas isso é mais estira do que txala. o txala ele tem a característica do inconstante como uma característica muito fundamental que é a falta de rotina que é onde o vata está. Por isso que quando você está com o atributo de txala agravado se você focar na rotina da pessoa aquilo dali vai assentar o vata dela muito mais do que o de ação não sei o que etc. Então txala não é só agitado é um agitado que tem muito atributo do inconstante do impermanente do depende depende mora aqui no txala. Ok? Vivo até aqui? Sim? Eu vejo isso muito do mundo. Cursosayorveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra curso e evento. Namastê.